Me dê uma vontade de sapatear Eu marcharei na presença de papai Tu vai marchar na presença de papai A terra não se manda, mas quem manda... A terra não se manda, mas quem manda... A terra não se manda, mas quem manda... Vou marchar a terra na presença de papai Vou marchar a terra na presença de papai Tu vai marchar na presença de papai Tu vai marchar, eu vou marchar Tu vai marchar... Eu vou marchar... Caravaia pra vitória, é pra marchar na presença do pai A terra não se manda, mas quem manda não é bem A terra não se manda, mas quem manda não é bem Eu marcho a terra na presença de papai Na presença de papai Eu marcho a terra na presença de papai Eu marcho a terra na presença de papai Tu vai marchar na presença de papai Eu marcharei na presença de papai Tu vai marchar, eu vou marchar, eu vou marchar, tu vai marchar Eu vou marchar, tu vai marchar, papai te convida pra marchar Na terra do vivência, ele coloca na tua boca a palavra O chão, porque não é teu, abre a boca e profetiza Pois a terra não se manda, mas quem manda não é teu A terra não se manda, mas quem manda não é teu Vou marchar a terra na presença de papai A terra não se manda, mas quem manda não é teu Tu vai marchar na presença de papai, eu marcharei Tu vai marchar, eu marcharei Tu vai marchar, eu marcharei Tu vai marchar, tu vai marchar Da presença de sapateia, sapateia, sapateia Daqui a pouco vai começar Um rato lixo nesse lugar O grande exército Deus vai levantar Na sua vida Ele vai operar Daqui a pouco vai começar Um rato lixo nesse lugar O grande exército Deus vai levantar Na sua vida Ele vai operar Profetiza, profetiza Essa que eu pode profetizar Profetiza, profetiza O que vou fazer pode com o tempo Vai profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza O que vou fazer pode contemplar Daqui a pouco vai começar Um rato lixo nesse lugar O grande exército Deus vai levantar Na sua vida Ele vai operar Na sua vida Ele vai operar Daqui a pouco vai começar Um rato lixo nesse lugar O grande exército Deus vai levantar Na sua vida Ele vai operar O profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza, profetiza Profetiza Essa que eu pode profetizar Profetiza Da lá pra cantar, lá vai Arrebenta, lá pra cantar, lá vai O profetiza Essa que eu pode profetizar Profetiza Cadê os profetas? Eu quero ver Cadê, cadê, cadê Cadê os profetas? Eu quero ver Vai profetizando aí Profetiza, profetiza Essa que eu pode profetizar Profetiza, profetiza O que vou fazer pra onde contemplar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E não pra recuar É pra marchar É pra marchar É pra marchar É pra marchar E não pra recuar Nossa irmã, nossa pastor Nossa igreja do Senhor Nossa irmã, nossa pastor Nossa igreja do Senhor É pra marchar É pra marchar Nossa, 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 nossa Nossa igreja Nossa irmã, nossa pastor, nossa igreja do senhor Nossa irmã, nossa pastor, nossa igreja do senhor E os sinolas do passarinho estão tentando te laçar Oxi, a macubaria que fizeram pro teu lar O varão de branco já está lá das moças É pra machar, vai desmachar, vai desmachar, vai desmachar Mas desmachou aqui neste lugar Jesus vai curar aqui agora Em que a vitória dá glória, se der glória recebe a vitória O anjo do senhor vem trazendo a tua vitória Em que a vitória abra a boca e dá glória O anjo do senhor vem trazendo a tua vitória Receba a cura aí, olha ele aí Recebe, 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 recebe É glória, 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 Jesus vai te curar nesta madrugada Coloca a mão no coração aí Coloca a mão no coração aí Recebe a cura agora Recebe a cura agora Recebe a cura aí Recebe a cura aí agora Do pra lá vai cantar Rabatará aí Rabatá cantará vai Da cabeça até os pés Deus pés até a cabeça Recebe aí o fogo Vai queimando aí agora Toda a enfermidade Toda a enfermidade vai queimando agora Agora, 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 agora Agora, 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 agora Recebe, agora, recebe, agora Recebe aí Agora recebe Toda a enfermidade Vai Tem cura aí, ó Tem cura aí, ó Tem cura aqui neste lado aí Coloca a mão na cabeça aí Quem quer vitória Coloca a mão na cabeça aí Pra receber Coloca a mão na cabeça Pra receber o milagre O milagre De seu vá Quem quer vitória Coloca a mão na cabeça Para receber o milagre Quem quer recebe agora Quem quer recebe agora Recebe Agora Receba Sobe Rota Terra A nova Toda a enfermidade vai por terra Vai por terra Agora 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 E hoje Aqui Nesta madrugada Esse lugar vai tremer E hoje Aqui Esse lugar vai tremer E hoje Vai tremer Vai tremer E hoje Aqui Esse lugar Vai tremer E hoje Aqui Esse lugar Tá tomando posse aí E hoje Aqui Esse lugar Vai tremer Vai 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 tremer Vai tremer Vai tremer Vai tremer Vai Vai tremer Vai Vai tremer Vai Esse lugar Vai tremer Vai, vai, vai tremer Vai tremer, esse lugar vai tremer E hoje aqui nesta quadra, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E hoje aqui, esse lugar vai tremer E o Zé que recebe o milagre aí Vai, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai, 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 vai Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vai, 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 vai Esse lugar vai tremer Ô Miriam, Liriam, tu dança Ô Miriam, Liriam, tu dança Ô Miriam, Liriam, nessa virilha tu pode dançar Ô Miriam, tu dança Ô Miriam, Liriam, tu dança Ô Miriam, Liriam, tu dança Ô Miriam, pode dançar Dança, Miriam, dança, Davi Dança, Miriam, dança, Davi Dança, Miriam, dança, Davi É melhor Davi dançar, do que Davi adulterar É melhor Davi dançar, do que Miri amor curar É melhor Davi dançar, do que Davi adulterar É melhor Mirião dançar, do que Miri amor Mirião, 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 tu dança Vai lá pra cantar na balsa, oh Mirião, Mirião, tu dança Oh Mirião, tu pode bailar, dança Mirião Oh Mirião, Mirião, tu dança Oh Mirião, Mirião, tu dança Oh Mirião, Mirião, tu dança Olha o outro vaso aqui no prato E quem está triste vai se alegrar No ciclo de oração tem brasa Na malcidade também Entra na fogueira santa do Senhor Dança com o Mirião e na vida o sol E dizendo, Santo, Santo, Santo Percebe aí, meu irmão Santo é o Senhor, ele é Santo, 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 Santo Santo é o Senhor, ele é o Senhor É o rei da glória, é infinito É Deus altíssimo, é poderoso, é glório Eu sinto a chama de suas brasas Se guiando nesta casa O poder de Deus na sua mão Para curar, para liberar A tela azar, tu vai andar Pisar na braça Onde do fogo Diga comigo que ele é santo Que ele é Deus poderoso Ele é Levanta a mão e diga que ele é santo Santo, Santo A igreja, Santo Mais forte Santo é o Senhor, ele é Santo A igreja canta, Santo Santo, Santo, Santo Santo é o Senhor, ele é a igreja Santo, Santo Mais forte Santo é o Senhor, ele é Santo Mais forte, igreja Santo é o Senhor, ele é Cadê o coral, eu quero ouvir Ele é santo Diga aqui que o Deus é santo, igreja Santo Santo é o Senhor, ele é santo Não é da glória, é infinito É Deus altíssimo, é poderoso É glorioso Eu sinto a chama de suas brasas Incidiando esta casa Receba e receba, irmão O poder de Deus na sua mão Para curar, para liberar Até o aleijado Vai amar, pisar na braça Onde do fogo Diga comigo que ele é santo E ele é Deus poder Ele é santo Ele é da comanda da dação Diga que ele é santo Santo, Santo, Santo Santo, santo Santo, meu Senhor Como é gostoso este lugar Como é gostoso este lugar Glória, 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 glória Glória, glória Este lugar é a glória Levanta a mão, se canse glória Glória, levanta a mão, igreja Assim, glória, glória, glória Este lugar é a glória Lá em cima, levanta a mão Glória, a glória, a glória, a glória Esse lugar é a glória A glória, a glória, a glória A glória, a glória Esse lugar é a glória É anjo descendo, anjo subindo Trazendo bênção, levando glória E o crente triste, desanimando Vai sair soltando e dizendo glória O inimigo não fica na frente Não fica do lado, olha aí Porque se ele não sair Esta igreja vai passar por cima Vai, tchê, quanta comandação Nossa, por cima é grande Esse lugar é a glória Como é gostoso esse lugar A glória de Deus está descendo ali Esse lugar é a glória Glória A rabatada da comandação Glória Esse lugar tem glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Esse lugar é glória Para onde guerra aqui está Quer ver Jesus na tua vida, irmão? O quê? Não tem Jesus Quer ver Jesus na tua vida, irmão? Não tem Jesus Quer ver Jesus na tua vida, irmão? E aí? Não tem Jesus Quer ver Jesus na tua vida, irmão? E o quê? Agora, agora, começa a adorar Agora, agora, comece Agora, agora, comece Agora, 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 agora Agora, agora, comece Amaz o barro, amaz o barro, amaz o barro, Jesus Amaz o barro, Jesus Eu sinto o som de Deus aqui Amaz o barro, Jesus Branco Gi Amaz o barro, amaz o sol Romagwort Amaz o barro, amaz o barro, iu e lo Amaz a luxgnia, ro Amaz o barro, o rei e Amaz o barro, amaz o barro, amaz o barro, e pa O pê Diніj Veje 1 Ah Comece a machubar, machubar, machubar o Jesus Abaçubar o Jesus Jesus é o roler Foi ele quem te fez, eis aí É de um vaso precioso 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 Receba o poder E fica na posição Diga pra seu irmão, ele vai usar você Fica na posição Ele vai Por ele comando o negrão Adore, 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 adore Agora, agora Comece Amassa o barro, amassa o barro, amassa o barro Eu quero ver esse lugar, pegar fogo Amassa o barro Amassa o Amassa o barro, Jesus Levanta a massa e vai Tchau Vem forte comigo Cadê Jesus a tua vida, irmão? Cadê Jesus a tua vida? Cadê as mulheres? Os homens? Cadê Jesus a tua vida, irmão? A igreja? Cadê Jesus a tua vida, irmão? E aí? Agora, agora, comece Amasse o barro, amasse o barro, amasse o barro, Jesus Amasse o barro, Jesus Amasse o barro, Jesus Amasse o barro, Jesus Que beijas do lado da vida e não vocês me importem Que beijas suja a tua vida e não Que beijas suja a tua vida e não Que beijas suja a tua vida e não E aí? Comece, odeie, adoe, olha-me comando, nem vai Olha aí, olha aí, olha aí, olha Olha aí que é crente dançando na presença de Jeová Ai, Adoe, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Amasse o barro, amasse o barro, amasse o barro Jesus é o moral Foi Ele quem te fez Essa é Um garoto colando nebrai Receba Coloca a mão no ombro do teu irmão Mas E fica Ministra sobre ele Usa a bolsa E fica na frente Ele vai usar Sai do chão para adorar Adore, adore, adore Mulher de colando nebrai Adore, adore, adore Comece A maçombar, a maçombar A maçombar A maçombar A maçombar A maçombar A maçombar Hoje é você Jesus é um Eles são vocês Joga a mão pra cima e cante Fica na posição Ele vai usar A tua voz Adore, adore, adore Adore, 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 adore Adore, adore, adore Comece Agora, agora Comece A maçombar, a maçombar A maçombar Já pegou a mão aí, grande Amassa o barro 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 Jesus Levanta a tua mão Levanta a mão E dá um braço De glória Eita Deus tremendo Neste lugar A nuvem de glória Já chegou aí, crente Debaixo desta nuvem de glória Eu posso ver A mão de Deus Você conhece? Vai Glória Você vai cantar A glória de Deus Vai, desce assim Vai Vamos lá, ensaiar A glória de Deus Vai, desce E esse lugar Vai, estremecer A glória de Deus Vai, desce E esse lugar Vai, estremecer Tá preparado aí? Levanta a mão Assim pra adorar Debaixo desta nuvem de glória Eu posso ver A mão de Deus A se mover Debaixo desta glória Eu posso ver Os mistérios de Deus A te envolver Quando Ele chega Tudo estremece Até as prisões Tem que se abrir O malverde Deus Quando Ele chegar Tudo estremece O monte Se vai E começa a aflomegar A glória do monte Vai morrer Nesse lugar A glória de Deus Vai, desce assim A glória de Deus Vai E esse lugar Vai, desce A glória de Deus Vai, desce A glória de Deus Vai, desce Quando Ele chega Tudo estremece O monte Se dá E começa a aflomegar A glória do monte Vai morrer Nesse lugar Vai, desce A glória de Deus Vai descer E esse lugar Vai, desce A glória de Deus Desce Bom, 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 bom Tal como Moisés Subiu o monte A sasa queimava Mas não se consumiu A glória de um monte Aqui desceu O meu Deus Quer falar Com o bom, bom, bom Tal como Moisés Subiu o monte A sasa queimava Mas não se consumiu A glória de Deus Vai, desce Assim E esse lugar Vai, desce A glória de Deus Vai, vai, vai Vai, 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 vai A glória de Deus Vai descer E esse lugar Vai estremecer A glória do monte Aqui desceu Olha aí, olha aí Tal como Moisés Subiu o monte A sasa queimava Mas não se consumiu A glória do monte Aqui desceu O meu Deus Quer falar Com o bom, bom, bom Tal como Moisés Subiu o monte A sasa queimava Mas não se consumiu A glória de Deus Vai descer Vai descer Vai assim Segurou o anjo Segurou o anjo Segurou e não deixou subir Jacó Segurou o anjo Segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo O que tu queres que eu te faça Já correspondeu? Já correspondeu dizendo Me dar a minha bênção pra depois subir 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 Jacó Jacó Segurou o anjo Segurou e não deixou subir Jacó Segurou o anjo Segurou e não deixou subir E o anjo perguntou dizendo O que tu queres que eu te faça Já correspondeu dizendo o quê? Me dar a minha bênção pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois Olha só, está na luta Segure o anjo Segure e não deixe ele subir Está na prova Segure o anjo Segure e não deixe ele subir Ele vai te perguntar dizendo O que tu queres que eu te faça Você gemendo, responde dizendo Me dar a minha bênção pra depois 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 Está na luta Segure o anjo Segure e não deixe ele subir Está na prova Segure o anjo Segura e não deixa ele subir Ele vai te perguntar dizendo O que tu queres que eu te faça Você chorando responde dizendo Me dar a minha vez pra depois subir 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 Levanta a mão assim Me dar a minha vez pra depois subir Me dar a minha vez pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois subir Subir, 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 subir Me dar a minha bênção pra depois subir Me dar a minha bênção pra depois subir Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver E você vai ver a glória de Deus aqui descer E você vai ver a glória de Deus aqui descer É glória que desce, é com poder que a igreja estremece É glória que sobe, é glória que desce, é com poder que a igreja estremece Glória, 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 glória Se encha de poder Glória, glória, glória Jesus vai te batizar, batiza Jesus Batiza agora, batiza com fogo lá da glória Batiza Jesus Batiza agora, batiza com fogo lá da glória Glória, glória, glória Levanta a mão, Senhor Glória, glória Se encha de poder Glória, glória, glória O fogo vai descer Glória, glória, glória Glória, glória Jesus vai te renovar Jesus vai te renovar Renova, Jesus Renova agora, renova com fogo lá da glória Renova, Jesus Renova agora, renova com fogo lá da glória Deixa, deixa o Espírito Santo te envolver Deixa, deixa o Espírito Santo Deixa o Espírito Santo te envolver E você vai ver E você vai ver A glória de Deus aqui descer E você vai ver A glória de Deus aqui descer Deixa, deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver Deixa o Espírito Santo te envolver E você vai ver A glória de Deus aqui descer E você vai ver A glória de Deus aqui descer É a glória que sobe É com poder que a igreja estremece É a glória que sobe É com poder que a igreja estremece Glória, 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 glória Glória, 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 glória Se enche a minha irmão de poder Glória, 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 glória Glória, glória, glória O fogo vai descer Glória, glória, glória Jesus vai te renovar agora Renova, Jesus Renova agora Renova com fogo, lave a glória Renova Jesus Renova agora Renova com fogo, lave a glória Glória, glória Levanta a voz, silício Glória, glória, glória Se enche a minha irmã de poder Glória, glória Só dobra na caçura, mata na voz Glória, glória O fogo vai descer Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória Dá glória sem cessar Glória a Deus! Glória 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 Glória